ZYK 206, 1270 Kilohertz, Rádio América, Montenegro, Rio Grande do Sul, a número 1 do Vale do Caio. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro. Anuncie na Rádio América. Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo e-mail. Comercial arroba radioamérica ifimam.com.br Confira a nossa programação no AM 1270 Kilohertz. Rádio América, a número 1 do Vale do Caio. Rádio América, a sua música na Rádio Certa, na Estação Certa. América, Anu e Bajoão Batista. Todos os domingos aqui na Rádio América, a transmissão da Santa Missa, direto da Catedral São João Batista. Oferecimento Nicolau Alvício de Oliveira, SL Contabilidade e Vargas Funerária e Remoções. É muito triste, muito cedo. É muito covarde cortar infâncias pela metade. O trabalho infantil tem cor e endereço, atingindo, em sua maioria, crianças e adolescentes negros, pobres e periféricos. Não se pode permitir a inversão da lógica da proteção. Crianças e adolescentes são pessoas em peculiar condição de desenvolvimento e, portanto, exigem atenção e cuidado especiais por parte do Estado, da família e da sociedade. Para famílias em situação de pobreza ou vulnerabilidade, o Estado deve garantir proteção social sólida e de longo prazo, que leve em conta suas reais necessidades. Proteção social para acabar com o trabalho infantil. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho, FNPET, OIT e Justiça do Trabalho. Acompanhe aqui, na 1270 aos domingos, das 10h ao meio-dia, Churrasqueando com América. Oferecimento, Esquadrias Nova Era, no Passo da Serra, Super Atacadão Timbaúva, Carigás e Água Mineral, RS Elétrica, na Avenida Júlio Renner, Minimercado e Padaria Santa Rita, Serraria do Passo, no Passo da Serra, Churrasqueando com América. Apresentação, Hélio Antônio Vargas. Todos os dias, alguém morre ao volante, muitas vezes por estar alcoolizado ou ser vítima de alguém que bebeu e não teve o senso de não dirigir. Quando você bebe e dirige, você coloca não só a sua, mas a vida de milhares de pessoas que eventualmente passam em seu caminho em risco. Pense em quantas pessoas teriam sido poupadas se o álcool e a direção nunca tivessem se encontrado. E o mais interessante é que essa decisão é só nossa. Cabe a gente assumir a responsabilidade de fazer um trânsito seguro para todos. Por isso, pense e haja. Se dirigir, não beba. Uma campanha da... Rádio América, a número um do Vale do Caí. Rádio América. Você está ouvindo Informação e Cidadania. Olá, no programa de hoje vamos falar sobre segurança na rua. Seja perto de casa, o caminho para o trabalho, escola ou faculdade, cuidar da segurança nos dias de hoje se tornou fundamental. E para te ajudar a se manter mais seguro, aqui vão algumas dicas de segurança elaboradas por especialistas na área. A primeira dica é, desconfie das pessoas que aparentam estar te seguindo. Ao caminhar na rua, procure carregar bolsas, carteiras e celulares sempre na parte da frente do corpo. Dicas como, caminhar no sentido contrário da via, andar sempre em locais claros e movimentados, além de não chamar muita atenção, já ajudam a evitar possíveis transtornos. Se você caminha até o ponto de ônibus, procure ir até aqueles de maior movimento, de preferências localizados perto de estabelecimentos comerciais. Se você precisar sacar dinheiro no período da noite, procure se dirigir aos caixas eletrônicos que estejam em locais iluminados e com maior movimentação de pessoas, como, por exemplo, shoppings e supermercados. E lembre-se, os assaltantes usam sempre da desatenção e da surpresa para atacar, então esteja sempre alerta. Até a próxima! Você ouviu! Informação e Cidadania! Todas as segundas-feiras, aqui na Rádio América, a partir das vinte horas, Rosário Comunitário Interativo. Um momento de fé e oração. Direto da Capela Nossa Senhora das Graças, no bairro São João. Oferecimento? Cartório de protestos. O jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. Hidroginástica Chua. Na Onda, com a Saúde. Rua Major Alfredo de Castro, número quarenta, bairro Progresso. Vidraçaria Continente. Tradição desde mil novecentos e setenta e seis. Rua Olavo Bilac, quinze e cinquenta e dois. Centro de Montenegro. Relojoaria, joalheria e ótica Ronal. Há mais de sessenta e cinco anos informando a hora certa. Amiro Barcelos, dezesseis noventa. Mude a vida de um animal. Adote um novo membro para sua família. O amor que o animal adotado traz para a vida do tutor carrega diversos ensinamentos. E o principal deles é a gratidão. A partir de uma adoção, as pessoas podem entender melhor o que significa ser grato. Pois é exatamente este o sentimento que o cão consegue transmitir. Adote um animal. Uma campanha da... Rádio América. A número um do Vale do Caí. Rádio América. Inverno mais quente é na Rádio América. A, a, América. Rádio América. A sua música na Rádio Zeta. Na estação Zeta. América. A número um. Fala galera, aqui é o Ícaro. E aqui é o Gilmar. E vocês vão ouvir agora nosso novo sucesso. Rádio América, a número um do Vale do Caí. A, a, América. Rádio América. A estação no clima. Fala. América. E aí, meu irmão? Vai ficar olhando, vai. Você em primeiro lugar. América. Rádio América. Rádio América. Continue ligado. Já, já, mais sucessos. Deputados defenderam o reajuste dos repasses do Governo Federal para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, programa que presta o socorro médico à população por meio do telefone 192. Na avaliação dos parlamentares, sem o reforço na dotação orçamentária, o serviço corre o risco de paralisação em todo o país. É o que afirma a deputada Leandre, do PSD do Paraná, que propôs o debate na Comissão Mista de Orçamento. Se nós não fizermos a ampliação de financiamento para o SAMU, esse serviço, ele vai parar. É duro a gente ter que falar isso, mas a gente está sentindo isso. É um serviço que não tem mais aonde os municípios buscarem recurso livre. Atualmente, o SAMU é financiado pela União, Estados e Municípios, de forma tripartite. A União entra com a maior parte, 50% do custeio. Mas devido à falta de reajuste nos repasses, o último ocorreu em 2013, a participação dos estados e municípios no financiamento do serviço subiu nos últimos anos. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, também cobrou mais recursos para o SAMU. Ela afirmou que o serviço precisa de renovação da frota de ambulâncias. A atual tem, em média, sete anos de uso. Não dá para a gente imaginar 2023 com o orçamento deste ano e apenas a correção do IPCA. Não dá para a gente imaginar. A coordenadora-geral de urgência do Ministério da Saúde no debate, Lílian Barreto, afirmou aos deputados que a pasta vem realizando um estudo econômico sobre o custo do serviço e o impacto orçamentário da ampliação do valor. Lílian Barreto admitiu que os valores precisam de reajuste. Atualmente, a nossa dotação tem acompanhado de forma muito tímida, posso reconhecer, em relação à expansão do programa no país. Também presente à audiência pública, a coordenadora do consórcio responsável pela gestão do SAMU 192 no sudoeste do Paraná, Kelly Custódio dos Santos, afirmou que, além da defasagem nos repasses do governo, o SAMU foi impactado pelo aumento dos custos dos insumos médicos. Ela também afirmou que, sem aumento nos repasses da União, poderá haver descontinuidade no programa. O custeio do SAMU 192 acumula uma defasagem de quase 60%, valor que reflete a inflação acumulada desde 2014. O recurso repassado pela União equivale a apenas R$ 6,81 por pessoa a ano. Para este ano, o orçamento destinado ao programa é de R$ 1,2 bilhão, um aumento de 1,5% em relação a 2021. No total, o serviço atende 3.800 municípios. O SAMU conta com 3.600 ambulâncias, além de motolâncias, ambulâncias e aeromédicos. De Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo. Notícias! Viva João Batista! Todos os domingos, aqui na Rádio América, a transmissão da Santa Missa, direto da Catedral São João Batista. Oferecimento, Nicolau Alvício de Oliveira, SL Contabilidade e Vargas Funerária e Remoções. Badaria Progresso, tudo o que você precisa em doces e salgados para a sua festa, formatura e aniversário. Aceitamos todos os tipos de encomendas. Faça seu orçamento com a gente. E agora com uma novidade, venha tomar o seu café e experimentar nosso suco natural feito na hora. Badaria Progresso, onde você encontra produtos com a melhor qualidade e com um ótimo preço. Na Rua Flores da Cunha, trezentos e noventa e dois, no bairro Rui Barbosa. Fone três meia três dois, quarenta e um setenta e sete. Referência em tratamentos odontológicos na cidade de Montenegro, a Clínica Odonto Becker conta com todas as especialidades odontológicas e mais de trinta profissionais especializados para atender você de forma eficaz e segura. Entre em contato conosco e agende sua avaliação pelo WhatsApp 519-9773-5655. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene e segurança da OMS, Ministério da Saúde e autoridades locais para prevenção ao coronavírus, garantindo seu conforto e tranquilidade. Responsável técnico, Dr. Felipe Becker. C.R.O.R.S. quinze cento e trinta e um. E.P.A.O. quatorze noventa e oito. Agora o que é que eu faço? Passo da Mora Montenegro Promove, Baile do Motorista. Dia dois de julho, a partir das vinte e duas horas. Animação Doce Pecado, Cavaleiros da Baneira e Eletroacústica. Se eu só tenho uma dose, quatro trago. Elas grátis até as vinte e três horas. Após elas, quinze e eles, vinte e cinco reais. Mais, Lagoa Azul liberado para elas até as vinte e três horas. Motorista que entrar de carro no estacionamento até as vinte e três horas. Ingresso grátis. É nesse sábado, dia dois de julho. Baile do Motorista, no Salão Passo da Mora, em Montenegro. Animação Doce Pecado, Cavaleiros da Baneira e Eletroacústica. A rádio que toca sucesso. Sempre junto com você. América.